Jesus é um rei e nenhum reino se estabelece sem força e poder, mas como a força e poder do reino de Cristo se manifesta? É interessante, se você for ao início do novo testamento, você vê lá o profeta João, o batista, o batizador e o que ele faz, ele proclama, arrependei-vos, porque o reino de Deus está próximo, vem o Senhor Jesus, inicia o seu ministério logo após o batismo e a tentação e ele diz, arrependei-vos, porque o reino dos céus é chegado, prega seis grandes sermões, entre outros menores, todos com um tema da centralidade em que o reino é o grande assunto, termina-se o evangelho de Marcos e diz que depois dele lhes ter falado, foi recebido no céu e assentou-se a destra de Deus e os apóstolos, tendo partido, pregaram em toda parte, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra por meio de sinais que se seguiam, e aí você tem então o início desse anúncio, dessa proclamação do reino em todo o mundo o Senhor Jesus disse, toda autoridade me foi dada no céu e na terra, portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e ensinando-os a observar todas as coisas que vos tenho mandado e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos e o que se observa no relato de Lucas, a partir de Pentecostes, é isto se Cristo é o Senhor, o Messias, assentado à direita de Deus, então o que devemos fazer? a resposta a essa pergunta, foi o que Pedro ofereceu, nessa parte final do seu sermão a saber, neste tempo, há um chamado para que seres humanos deixem a sua inimizade contra Deus há neste tempo, há neste tempo um chamado para que homens e mulheres se reconciliem com Deus há neste tempo um chamado para que o ser humano em rebelião contra o Senhor faça o que diz o Salmo de número 2, beijo o filho este é um tempo, este é um tempo para homens e mulheres ouvirem o chamado do apóstolo Paulo quando se diz, eis que somos embaixadores da parte de Cristo como se Deus por nós rogasse rogamos-vos pois, da parte de Cristo que vos reconcilieis com Deus há um chamado para que você se reconcilie com o Senhor esse é um tempo para isto que nós o reconheçamos como o Senhor e Rei que o reconheçamos como Cristo C.S. Lewis diz se o cristianismo se falso ele não tem importância alguma mas se verdadeiro ele é de importância infinita a única coisa que o cristianismo não pode ser é moderadamente importante e uma leitura atenta e responsável do novo testamento e da história que se segue em última instância exige de nós uma única alternativa você precisa se posicionar diante de Cristo se o que nós temos aqui é verdade como de fato é como a Bíblia se afirma como o testemunho da igreja o faz como a obra do Espírito Santo em nós assim testifica se o que nós temos aqui é verdade do Senhor isso exige de nós irmãos anúncio isso exige de nós proclamação e isso exige de nós a defesa dessa verdade em síntese a extraordinária realidade do Filho de Deus assentado à destra do próprio Jeová exige anúncio proclamação e defesa dessa verdade e como realizar isso como levar adiante esta tarefa a Música 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 Música